Hello, primeiro ano. How are you doing? Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre skill materials, ou seja, materiais escolares. Vocês conhecem materiais escolares em inglês? A gente sabe que nós temos o quê? Nós temos o livro, o caderno, o lápis, não é? Mas como é que eu digo isso em inglês? Vamos aprender hoje? Let's go! Então, vamos lá! The first one is school bag. Repeat, school bag. Yes, dá pra ver aí que é o quê? Uma bolsa, né? Aquela bolsa de colar a nossa mochila. Chamamos de school bag. Depois temos o livro, que nós chamamos de book. Mais uma vez, book. A borracha nós vamos chamar de eraser. Eraser. A régua nós chamamos de ruler. Ruler. Lembrando que o som do R do inglês é aquele R que a gente vai fazer com a nossa língua lá dentro, né? R, R, então R. Mais fechado, então ruler. Por causa do U, então ruler. Caderno nós vamos chamar de notebook. 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 Lápis, vamos chamar de pencil. Pencil. Ok? E aí temos uma conversação entre dois jovens e que aparece também no livro de vocês. Tirir ele de lá. Nele temos o quê? Ele fala aqui. Look, Bia, this is my ruler. This is my ruler. Veja que quando eu quero apontar pra alguém pra falar alguma coisa e que algo está perto, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o pronome this. Esse pronome relativo. This. Ok? Que significa este. Que a gente usa com palavras singulares, ou seja, com objeto só, quando for uma palavra só, e estiver perto da gente, que é este. Em português. Então a gente fala this. This is my ruler. Esta é a minha régua. Ok? Em português a gente fala este, esta, não é de acordo com o gênero, né? Se for masculino ou feminino. No inglês não tem diferença. Tanto pra masculino como feminino é this. Ok? Então this is. Esta é my, minha, ruler. Régua. This is my ruler. Esta é a minha régua. E o que a menina fala? This is my eraser. Então, esta é a minha borracha. This is my ruler. Ok? Vamos agora para o livro para ver a atividade que vamos fazer. Pego o livro de vocês. E abre na página 29. 29. Temos aí question number two. Complete circle and color. Temos aí que tem algumas materiais escondidos. Que vocês só vão descobrir se vocês usarem um lápis para poder completar. De acordo com a numeração, né? Vai ligando os pontinhos até descobrir que material é esse. Quando você descobrir que material é esse, você circula. A letra A. Esse material aí é pencil ou é o notebook? Aí você circula o correto. Ok? Na página 30. Question number four. Read and stick. Tem duas meninas aí conversando. E elas estão apontando, né? This is my book. This is my pencil. Aí vocês vão... De acordo com o que elas estão falando, vocês vão colar um adesivo que está lá atrás no livro de vocês. E colar um adesivo em cima. Se é livro ou se é lá. Ops. Já dei a resposta, né? Book é livro, não é? E pencil, lápis. Então cola aí no local correto. Ok? Já dei a resposta. Eita. Foi-se embora. Question number five. Look, read and color. Leia. Opa. Olhe. Leia. E... Vamos colorir, né? Vamos pintar. Na letra A, o menino fala o quê? This is my bag. Esta é minha bolsa. Então. O que é que ele está falando aí? Já dei a resposta, não foi? Aí você vai pintar o que ele está falando. E na letra B, ela fala. This is my book. O que é que isso significa? Já dei uma resposta na letra A. O que é que ela quer ler com a letra B? This is my book. Que material é esse? Aí você vai pintar o material que ela está falando. Tá certo? E os outros você não pinta. Só pinta os materiais que eles estão falando aí em cima. Tá certo? E na próxima aula a gente vai corrigir essas duas atividades. Ok? So, see you next week. Bye.